Sim, você consegue monetizar um canal de citações e ganhar muito dinheiro com ele no YouTube. Opa, tudo bem? Aqui é Alex Leal para mais um vídeo do canal e hoje então eu quero te entregar o ouro. É isso mesmo, eu vou te ensinar de uma vez por todas como criar um canal de citações que é 100% monetizável. Sim, antes a gente no passado teve vários problemas com esses canais e eu quero te explicar qual é a forma correta de fazer isso. Então não tem erro, é só aplicar o que eu vou te ensinar que você consegue monetizar de forma rápida esses canais. Só antes então de eu entrar aqui e te mostrar tudo, clique a clique na tela do meu computador, deixa eu te passar alguns recadinhos rápidos. O primeiro, não é inscrito ainda no canal ou está chegando agora, não perde tempo, clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal ajudando você com diversas estratégias aqui no YouTube. Outra coisa também, eu tenho um presente especial para você, sim, é isso mesmo. Vou deixar aqui embaixo o meu mini curso gratuito, onde lá eu ensino você dar os primeiros passos aqui na plataforma e trabalhar no YouTube realmente de forma correta, criar canais para ganhar dinheiro com eles, beleza? E o segundo então, agora e o último, olha só, para você esse convite especial, para você que realmente quer trabalhar de forma profissional aqui. Você que tem o sonho de viver com seus ganhos aqui do YouTube, trabalhar no conforto da sua casa, passar mais tempo com a sua família, enfim, atingir os seus objetivos pessoais. Eu tenho hoje um treinamento completo de YouTube, onde lá eu ensino tudo, todas as formas de você ganhar dinheiro com seus canais, sem precisar aparecer, sem precisar usar a sua voz, sem mesmo precisar vender nada caso você não queira. Então eu ensino tudo isso, sem falar que você tem todo o meu suporte individual, todo o meu acompanhamento para realmente te levar até você conseguir monetizar os seus canais. Então se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? E agora sim então, a gente já passou os recadinhos, vamos para o vídeo de hoje que eu quero te ensinar como fazer então esse canal de citações que você vai conseguir monetizar se você aplicar o que vai ser passado agora. Opa, vamos lá então, agora eu vou te mostrar esse canal que a gente pode estar lucrando muito com ele aqui, desde que seja feito da forma correta. Vou te mostrar então. Hoje é o canal de citações, o canal muito conhecido aí, na verdade, né? Um tempo atrás aí virou meio que uma febre aqui entre os canais Dark. E eu quero te mostrar algumas coisas aqui e te mostrar a forma correta para você também conseguir monetizar esse tipo de canal. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa apresentação. Então a primeira coisa, será que vale a pena realmente monetizar esse tipo de canal? Então eu já vou te responder isso agora, tá? Qualquer canal, tá? De qualquer nicho aqui no YouTube, com certeza vale a pena você fazer. E o melhor, sim, monetiza, desde que seja feito da forma correta. O que é a forma correta, Alex? É você saber então estruturar um vídeo para nesse vídeo você agregar valor à sua audiência, fazer um conteúdo realmente de qualidade. E eu vou te mostrar, calma, fica tranquilo, fica tranquilo, fica até o final que você vai entender melhor. Então deixa eu passar aqui, ó, e eu vou te dar já um aviso. Muito cuidado. O que que quer dizer esse muito cuidado? Hoje eu separei um canal aqui para você, que é um canal monetizado, tá? Que ele se chama Sábias Palavras, certo? E eu quero te mostrar como que esse canal hoje faz aqui o estilo dos seus vídeos. Lembrando, é um canal monetizado, mas tem um porém aqui, que é bom, tá? A gente está alertando vocês para depois, um dia, vocês não terem problemas. Não estou querendo denegrir o canal, não estou querendo falar, digamos, mal do canal, pelo contrário, né? Isso aqui é fruto de muito trabalho da pessoa que está criando o canal, que posta vídeos todos os dias, enfim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Somente quero passar alguma dica aqui para você, então, que é aqui inscrito no canal, né? Para você ver, então, que tem que ter um cuidado extra. Então, agora, na sequência, eu já te mostro essa questão do cuidado, só que agora eu quero te falar, então, também da questão dos padrões. Por que eu falo aqui? Lembra que um tempo atrás, muitos e muitos canais perderam as suas monetizações ou não estavam sendo aceitos na hora das parcerias? Por quê? Porque o YouTube, ele é um algoritmo, ele é um robô, que ele lê tudo o que está acontecendo, tudo o que é falado, todas as formas de vídeo, o que é subido, como que é, enfim, tudo. Ele sabe tudo, pessoal, tudo, tudo, tudo. Então, ele reconhece padrões, então, tantos padrões bons, quantos padrões, entre aspas, ruins. O que eu quero dizer com padrões ruins? Se todo mundo criar o vídeo igual, usar as mesmas imagens, fazer igual, 100% igual, botar o texto, uma narração e um vídeo ali, igual, ele vai reconhecer aqui, isso aqui é um padrão. Aí, depois que ele viu o padrão que todo mundo faz, ele vai ver o seguinte, mas esse padrão, ele é um padrão ruim ou bom? Porque não existe somente padrões ruins, existem padrões bons, como tem vários tipos de conteúdos que basicamente são iguais, mas são passadas de formas diferentes, certo? Cada pessoa faz o seu estilo de vídeo, mesmo sendo parecidos, tem um estilo diferente, mas o valor daquilo ali, digamos, a forma que é passada essa informação, como é feito, isso aí que o YouTube realmente quer saber. Então, é escrever errado aqui, agrega em valor aí, mas é valor, tá? Então, se ele vê ali que é um padrão legal, tipo, realmente, várias pessoas estão fazendo conteúdos iguais aqui nesse sentido, iguais assim, de mesmo conteúdo, mas isso aqui realmente é alguma coisa que agrega pra audiência, algo que ensina, é algo então ali que a pessoa que tá do outro lado interage com aquilo ali, vai trazer um benefício pros telespectadores, beleza? Mas quando tu cria um conteúdo que é basicamente só copiar e colar de qualquer forma, ele entende, poxa, isso aqui o cara não tá tendo nem trabalho, não é um conteúdo original, ele tá fazendo igualzinho do cara, ele tá passando a mesma informação da mesma forma. Então, isso aqui não é agregação de valor, e sim como se fosse um conteúdo repetitivo, você só tá copiando e colando, né? Fazendo aquele, nem retrabalho você tá tendo basicamente de fazer, então ele entende, poxa, isso aqui é meio que o cara quer burlar, né? Aqui a questão da monetização, então eu não vou aceitar, então ele consegue, então, a inteligência aqui do YouTube reconhecer esses padrões e depois todo mundo que faz algo similar aquilo ali, porque o risco de desmonetizar o canal ou de não ser aceito é muito grande, beleza? Então agora a gente vai aqui pra parte prática, que eu vou te mostrar, inclusive, né, esse canal e por que que eu acho que isso pode acontecer. Opa, desculpa, desculpa, vamos voltar aqui que falta um, faltou um agora aqui, ó, então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Agora sim a gente vai entrar na prática, tá? Então, desculpa pessoal, tô um pouquinho ruim na garganta, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, como que a gente vai fazer esse canal, então eu vou mostrar pra você, então, a primeira coisa, criar o canal. Sim, tem que ter um canal, às vezes a pessoa não tem um canal aqui no YouTube, tá chegando agora, enfim. Vou deixar aqui pra você, tá aparecendo aqui na tela, tá? Vai tá aqui embaixo, onde diz links importantes, na descrição, o vídeo, então, né, o linkzinho desse vídeo, onde eu ensino você criar e configurar um canal do zero. Qualquer tipo de canal, é só seguir ali o vídeo, beleza? Então vai tá aqui embaixo. O segundo ponto que a gente precisa fazer é o quê? Criar um conteúdo original. Aí que entra essa questão, lembra que eu falei dos padrões? Eu vou te ensinar a quebrar o padrão do YouTube, pra você ter um conteúdo original somente teu. Terceiro, a gente vai usar, então, a inteligência artificial, né? Por que a gente vai sofrer aqui, se a gente pode hoje usar ferramentas a nosso favor? Então, vamos usar a inteligência artificial. Quatro, a gente vai criar o nosso vídeo. Vou te ensinar como criar esse vídeo aqui, um passo a passo. E cinco, né, a gente vai precisar depois postar esse vídeo. Então, tanto o número um, quanto aqui, né, o número cinco, eu vou deixar pra você, tá? Vou postar vídeos também aqui, vai aparecer um vídeo aqui. Depois, então, que você assistir todo esse meu vídeo aqui, você volta, né, quando for fazer o processo. E no final, você vai assistir esse aqui que tá aparecendo na tela. Que eu ensino, então, como você subir esse vídeo pro YouTube, né? Porque precisa otimizar o vídeo, fazer todo um processo, né? Enfim, ali. E depois, sim, você postar o vídeo da maneira correta, tá? Senão, você não vai conseguir atingir o seu público. O YouTube não vai entregar o seu vídeo pra mais pessoas, beleza? Agora sim, vamos aqui pra prática. Então, eu vou começar aqui. Lembra do canal que eu falei? Sabe as palavras. Então, é um canal que hoje ele é monetizado, tá? Mas eu vou te mostrar a primeira coisa, o padrão de estilo de vídeos que ele faz. Vou clicar aqui, olha só. É só. Quer saber como faturou meu primeiro milhão na internet? Vou só passar aqui esse anúncio, tá? Que eu já mostro pra você. Vamos lá. Aos 21 anos. O que eu fiz? Aqui, vamos lá. Olha só. Você tem poder sobre sua mente. Não sobre eventos. Isso aqui é um canal onde todo mundo, basicamente, hoje, né? E o tempo atrás fazia igual. Era o quê? Uma imagem parada. Quanto muito trocava a imagem e era só texto e aquela voz neural, né? Ou a pessoa falando. Então, isso que eu falei. É muito fácil pro YouTube reconhecer um padrão. É um vídeo que não tem nada mais do que frases e alguém falando. Vou passar um pouquinho mais pra frente, ó. Inclusive, tá a mesma imagem aqui. Se eu vir aqui pro final, a mesma imagem, tá vendo? Não tá nem trocando a imagem, ó. Você deve banir qualquer pensamento. Tá vendo? Só frases. Não tem mais nada nesse vídeo. Então, o que eu falei? Isso aqui é um padrão, tá? Isso aqui tem, sim, um risco, então, pra um canal desses poder ser desmonetizado. Tinha um canal antigo ali, bem grande, inclusive. Você deve conhecer, se você já sabe esse tipo de canal aqui. Que era, acho que era... Como que era o nome? Um sábio me disse. Acho que era alguma coisa assim. Era um canal bem grande. O canal tinha aí mais de 200 mil inscritos e esse canal também era no mesmo estilo que esse aqui. Ele acabou, então, perdendo a monetização e depois, inclusive, o dono dele, eu vi até uns vídeos últimos dele lá, ele acabou, então, excluindo esses vídeos e ele começou novamente a criar os vídeos no mesmo estilo, só que ele aparecia. Ele fazia uma introdução no vídeo, mudava um pouco o sentido do vídeo e não deixava assim. E várias outras pessoas também tiveram problemas, porque faziam tudo do mesmo padrão. Então, isso aqui é uma dica. Não estou falando que esse canal vai desmonetizar, que está sendo feito da forma errada. Não, pessoal, não é isso que eu estou querendo falar. Estou querendo falar que isso aqui é um padrão que é muito simples de ser copiado, digamos, de fazer sempre da mesma forma e depois cair nessa questão do repetitivo. Então, é um canal, sim, que hoje está monetizado. Tem aqui o Valeu Demais, está vendo? Somente canais que têm, então, canais monetizados. Tem aqui o acesso, esse recurso de monetização, que é onde a pessoa pode doar para você um valor e tudo mais nos seus vídeos, beleza? Então, só para mostrar, esse canal, inclusive, segundo o Social Blade, que é uma ferramenta que te mostra a base de ganhos em cima das visualizações do teu canal, esse canal hoje batendo mais de 300 mil visualizações, ele está recebendo na faixa de mil dólares por mês, em torno de mil reais a cinco mil reais por mês, que é um valor que ele pode estar ganhando até mais. Eu não sei, não é uma afirmação que eu estou falando, não tem como eu saber, só o dono do canal sabe, mas pela base da ferramenta, sim, a cada mil visualizações ele recebe um valor aqui, então, se aproxima mais ou menos dessa faixa de mil reais a cinco mil reais seria o valor que ele poderia estar ganhando apenas criando esse tipo de conteúdo. Mas, como eu digo, eu aqui, se eu fosse dar um conselho para vocês, eu não faria nesse estilo, porque tem sim um dia, pode ocorrer um risco de você perder ou não ser aprovado. Então, o que tu quer dizer, Alex, como que eu vou fazer um canal nesse estilo que seja monetizado? Vou te dar uma base aqui, depois a gente começa já a prática. Esse canal aqui, o Conceito Ilustrado, ele faz sobre isso, um exemplo, ele pega aqui uma história que você pode fazer de duas formas, pegar uma história, digamos, do cara que falou, um exemplo de Sócrates, vamos usar aqui o Sócrates, o Sócrates aqui falou sobre alguma frase conhecida, e você pegar então e contar a história desse cara, entendeu? Não somente aquela, falar somente então ali o texto, o que ele falou, as palavras, as frases dele, não. Fala essas frases também, mas conta um pouco a história dele, de onde ele saiu, de onde ele surgiu, o que isso significa, talvez nos dias de hoje, você tem que pensar fora da caixa. Se você fazer sempre o mesmo, sempre você vai ter problema. E aqui, fazendo esse sentido, você não tem risco nenhum de ter um problema com monetização, entendeu? Porque você está agregando valor, você está criando toda outra estrutura em volta de um conteúdo, né, que poderia ser repetitivo, não só frases, não, você está criando um conteúdo, falando a história, falando o que significa, dando uma narrativa diferente no teu vídeo, beleza? Deixa eu passar aqui esse propaganda, e vamos ver aqui. Deixa eu só passar aqui. Aqui, olha só. Sócrates foi um importante filósofo grego. Está vendo? Ele tem uma voz normal, ele falando, e vai aparecendo as imagenzinhas ali, ó, ele vai falando quem foi Sócrates, ó. Provavelmente ele vai chegar nas frases que ele falou, ó. De maneira racional, ou seja, buscava... Está vendo? Esse sentido aqui é um vídeo, então, diferente daquele ali. Só que o que você pode englobar aqui, ó. Chegar no vídeo e colocar uma frase, um exemplo. Colocar a frase mais conhecida do Sócrates. Aí depois você fazer uma repaginação em cima desse conteúdo, falando, né, o que que isso significa, ou falando, ah, quem foi Sócrates, enfim. Aí depois você usa a tua imaginação pra você, então, complementar esse conteúdo, entendeu? Deixar ele mais valoroso, digamos assim, né, perante os teus inscritos, ok? Então, aqui é só um exemplo, tá, que eu te dei. Vou te mostrar isso aqui, como que a gente faria isso aqui na prática, tá, se eu fosse fazer aqui um exemplo pra você na prática. Então, a primeira coisa que eu usaria, né, pesquisaria sobre esses caras aí, vou usar o Sócrates, que é mais conhecido, e eu viria, então, numa ferramenta, tá, pra me ajudar a usar a inteligência artificial, que é aqui o ChatGPT. Então, o ChatGPT vai estar aqui pra você, já o site aqui, tá, é só você entrar ali com a sua conta do Google mesmo, né, do seu e-mail, e você vai cair aqui depois nessa telinha, e você pode procurar, então, pedir pra ele fazer qualquer coisa pra você relação a textos, enfim, que é uma inteligência artificial, que ela, então, aqui utiliza, né, todos os bancos de dados, enfim, aí pra te trazer informações sobre o que você procura, beleza? Então, vamos lá, o que que eu colocaria a primeira coisa aqui? Eu colocaria, eu teria que descobrir qual que será que é a frase mais conhecida de Sócrates, então, eu venho aqui e escrevo, ó, me diga, né, aqui, ó, me diga qual é a frase, um exemplo, tá, mais conhecida de Sócrates, ó, beleza, vamos ver o que que ele vai me dizer aqui, ó, uma das frases mais conhecidas de Sócrates é só sei que nada sei, em grego, tá, eu não sei falar, beleza? Ó, então, ó, que reflete sua humanidade intelectual e reconhecimento da limitação do conhecimento humano, tal, 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 essa frase foi registrada por Platão em seus diálogos, especialmente em apologia a Sócrates, então, aqui a gente já teria um pouquinho de história, entendeu? Não somente a frase, só jogar as frases, não, tem aqui, aí o que que eu poderia fazer? Bom, eu já sei que só sei que nada sei é a frase de Sócrates, mas quem que foi Sócrates? Então, eu posso pedir aqui pro chat IPT também me falar, ó, aqui, ó, ó, escreva, ó, escreva, ó, é, um texto, um exemplo, né, resumido, resumido contando quem foi Sócrates, beleza? Então, ele vai começar a falar, ó, Sócrates foi um filósofo, tal, 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 então ali, olha a diferença, a gente tem uma frase que é conhecida, que as pessoas gostam de ouvir, enfim, ali, né, dos pensadores, e ali você tem também aqui um conteúdo pra você criar, então, alguma coisa falando da vida desse cara, falando quem que foi esse cara que falou, não apenas a frase, né, às vezes a pessoa sabe lá que existe essa frase, mas nem sabe quem foi o Sócrates, entendeu? Então, aqui, ó, você teria também, ó, a história do Sócrates, ele aqui, ó, toda história de vida, de morte, tudo como que aconteceu, claro, você não precisa colocar tudo isso aqui, você pode pegar só uma parte, quem que foi ele, tal, o que que ele fez, beleza, então, aqui a gente tem a primeira parte do nosso vídeo, né, que a gente tem a frase, aqui a gente tem a segunda, que quem foi o Sócrates, e aqui, a gente agora vai pra terceira, a gente pode pegar e trazer essa frase pros dias de hoje, então, o que que eu faço? Eu venho aqui e copio essa frase, ó, olha só, copio, e eu venho aqui, ó, e coloco assim, ó, ó, é, vamos colocar assim, ó, me diga, tá, ó, me diga qual o significado da frase de Sócrates, ó, da frase de Sócrates, nos dias de hoje, um exemplo, tá, eu dou dois pontos e eu coloco a frase aqui, ó, só exemplo, tá, vamos ver o que que ele vai me dizer, se ele trazendo isso pros dias de hoje, qual que seria o significado, ó, a frase, eu sei que nada sei de Sócrates tem um significado muito relevante nos dias de hoje, pois reflete a importância da humildade intelectual e do reconhecimento da limitação do conhecimento humano, então, aqui ele te diz, ó, o que que seria? atualmente vivemos uma sociedade, tal, 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 da abundância, tudo mais, então, olha que incrível, olha a diferença que agora você tem aqui pra agregar valor num conteúdo, você não vai ter uma frase, você vai ter uma frase, você vai ter quem falou a frase e você vai ainda trazer pros teus dias atuais, o que que isso significa nos dias de hoje? tá pronto, pessoal, aqui tá o conteúdo, então isso aqui pra montar depois é muito simples, eu só vou te dar um exemplo aqui, bem prático, rápido, tá, você vai vir então no Clipchamp, certo, Clipchamp aqui é um editor de vídeo online gratuito, vou deixar aqui pra você, caso você não conheça, é só acessar o site, vem pra cá, usa ali um seu e-mail, né, não precisa pagar nem nada, é só pra fazer o login com o teu e-mail do Google mesmo, vai vir pra essa parte aqui, beleza? Agora a gente vem aqui, ó, criar um novo vídeo, entra pra essa parte e você vai começar a montar então aqui o teu vídeo, então pra cá a gente vai trazer os nossos vídeos e a gente pode fazer uma narração ou com a nossa voz ou uma narração aqui de voz neural que a gente também tem, então é só você vir em casa e não queira usar sua voz, vem aqui, ó, gravar e criar, vem aqui na lateral, vem aqui conversor de texto em fala, certo? Aqui vai ter as vozes, você pode escolher, ó, o idioma, pode escolher a voz, eu vou botar aqui o Antônio mesmo, que é uma voz masculina, certo? E aqui eu viria e pegaria o meu texto, então eu posso começar um exemplo no meu vídeo assim, ó, só sei que nada sei. Beleza. Ó, vem aqui, certo? Volto aqui e colo aqui, só sei que nada sei. Aí eu escrevo alguma coisa também, ó, eu agrego o valor a isso aí, eu posso colocar só sei que nada sei. Ó, você sabia, um exemplo, ó, aí eu vou colocar assim, ó, você sabia, ou você sabe, né? Vou colocar assim, você sabe melhor, né? Você sabe quem foi que falou essa frase, um exemplo, tá? E aí a gente vem aqui e começaria a falar um pouco quem que foi que falou. Sócrates, ó, Sócrates foi um filósofo grego, viveu em Atenas, aqui ó, tá vendo? E é conhecido por sua abordagem filosófica única que enfatiza a importância do questionamento crítico e da busca do conhecimento. Beleza, ó, aqui já estaria o suficiente, claro, você vai pegar mais, né? Aqui eu só tô te dando um exemplo, você tem que fazer um conteúdo um pouco mais rico que o meu, tá? Agregando mais coisas, aqui eu só vou te dar um exemplo, então eu não vou pegar todo esse texto aqui, mas depois você faz uma leitura, vê o que que dá pra você encaixar, qual que é as melhores formas, beleza? E vem e vai colocando aqui, ó, quem foi que fez essa frase? Sócrates, né? Foi um filósofo, blá, 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 beleza. Agora o que que eu faço? Vem aqui, ó, e eu vou ir pra parte, então, ó, o que que essa frase significaria nos dias de hoje, ó, aí eu venho aqui, então, ó, ó, só sei que não sei, dá só o que se tem um significado relevante, tal, 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 atualmente vivemos, posso pegar até essa parte aqui, ó, só sei que não sei, tem um significado muito relevante nos dias de hoje, pois reflete a importância, beleza, então eu posso pegar assim, ó, aqui, volto lá pro Clipchamp e coloco assim, ó, qual seria, então, assim, ó, qual seria o significado 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 da famosa frase de Sócrates nos dias de hoje, exemplo, tá, pessoal, tudo aqui eu tô dando exemplo pra você, mostrando aqui pra você como faz, olha só, a frase do signo de Sócrates tem um significado muito relevante nos dias de hoje, pois reflete, tal, tal, beleza, então aqui a gente tá com o nosso texto pronto, tá, todo o nosso conteúdo pronto, claro, de forma aqui resumida, porque eu tô te dando exemplo e aí depois que você fizer isso aqui, você vem aqui e escuta, pra ver, tá vendo, na prévia, pra ver como ficou essa voz e depois a gente vai criar nosso vídeo, então eu vou escutar aqui com você, eu quero te mostrar, eu quero te ajudar de verdade, então vamos lá, olha só, vamos escutar só sei que nada sei você sabe que foi que falou essa frase? Sócrates foi um filósofo grego que viveu em Atenas no século V antes de Cristo ele é conhecido por sua abordagem filosófica única, que enfatizava a importância do questionamento crítico e da busca pelo conhecimento Qual seria o significado da famosa frase de Sócrates nos dias de hoje? A frase só sei que nada sei de Sócrates tem um significado muito relevante nos dias de hoje, pois reflete a importância da humildade intelectual e do reconhecimento da limitação do conhecimento humano Olha só que legal que ficou, né? Claro, aqui eu errei algumas coisas em português na hora que eu fui escrever, né? Então você sempre vem aqui e corrige, por isso que é importante você escutar e você vem vindo aqui e vai corrigindo, que nem eu vi aqui que tem alguns erros que eu fiz, né? Então aqui eu vou colocando alguma vírgula, outra coisa que eu coloquei aqui também que faltou um S, eu acho mas eu não vou conseguir achar agora, porque, enfim, né? Fica difícil eu olhar aqui, gravar com vocês e conseguir achar também aqui no texto eu teria que ler todo o texto de novo eu acho que é nos dias, eu coloquei no dia deixa eu achar aqui aqui, ó, nos dias de hoje agora sim, tá 100% o meu texto já escutei, tá legal o que eu faço? eu venho aqui salvar na mídia e agora, galera, é aqui, ó é você brincar aqui agora no editor onde que você consegue imagens, vídeos tudo aqui na internet quer fazer com imagens? vem aqui no próprio Google coloca aqui, ó, Sócrates olha só quanta imagem e aí você vai fazendo Alex, tem direitos doutorais? não, pode usar que não tem problema faz que não vai dar nada, tá? fica tranquilo só que só se tivesse uma marca d'água estampada na imagem ou de um fotógrafo profissional ou alguma coisa mas não existe porque isso aqui são, né, coisas antigas são coisas assim que não tem como ter direitos doutorais, né são imagens muitas criadas inclusive aqui, ó um exemplo, o cara bota um fundo aqui e bota ali uma foto entendeu? pode criar isso até lá no Canvas se você quiser e usar a imagem então, muito difícil ter algum problema com isso aqui então, quando você pegar a imagem você vem, clica em cima dela vem aqui, ó salvar a imagem como e você vai salvar lá, então, né no seu computador vou pegar mais algumas aqui, ó e vou fazendo com vocês, ó eu vim aqui ó, vou pegar essa aqui também ó, vou copiar salvo ó, vou pegar duas vou pegar mais uma imagem aqui, ó deixa eu pegar mais uma aqui ó olha só ou você também pode criar que nem eu falei no Canva vem aqui, ó salvar a imagem como beleza? vem aqui vou salvar vou pegar mais uma vou vir aqui vou entrar aqui nessas antigas assim, ó isso aqui é legal também a resolução tá boa beleza? vou vir aqui, vou salvar ó, beleza o que que eu faço agora? volto lá pro Clipchamp primeira coisa que eu tenho que fazer colocar a frase, né então, não preciso nem colocar uma imagem eu só venho aqui no texto aqui na lateral, ó clico aqui no texto, ó e eu posso colocar um desses textos aqui que eu tenho posso colocar um exemplo desse aqui, ó só coloco no mais ele está aqui, tá vendo? e aí, eu vou vir aqui, ó vou puxar essa agulhinha aqui, ó pro início ó, clico em cima dela aqui vai abrir aqui e aí eu coloco a frase, né só sei que nada sei deixa eu até pegar ela aqui já com as aspas, né e aqui só sei que nada sei copio, certo? volto no Clipchamp eu largo ali, ó ó, só sei que nada sei vamos ver como é que ficou? ó só sei que nada sei beleza? e agora o que que eu faço? eu venho aqui na lateral onde sua mídia eu trago o meu o meu áudio lembra que eu gravei do meu vídeo? então eu trago agora aqui, ó venho aqui puxo sempre essa agulhinha pro início, tá? onde eu vou colocar o arquivo essa agulhinha tem que estar no lugar ali venho aqui no mais ó então eu dou um play pra ver como é que ficou essa parte aqui, ó até onde que ele vai estar falando, tá? deixa eu só diminuir aqui um pouquinho pra você poder visualizar ali o... todo depois o comprimento aqui do áudio, tá? a parte de baixo vamos ver como é que ficou aqui, ó ó vou dar o play opa, acabei não puxando todo aqui, pera, agora sim esse aqui voltou aqui, agora sim vamos dar o play só sei quem nada sei quem nada sei eu acho que eu coloquei errado lá tá, mas beleza você entendeu, né? eu coloquei ali na hora que eu digitei eu devia ter colocado um M ele sem querer porque eu me confundi mas é só sei quem nada sei, né? quem nada sei beleza? mas você entendeu, tá? isso aqui você exclui aí do vídeo então vamos lá vamos continuar aqui a edição vou dar o play só sei quem nada sei beleza, então até aqui então depois você diminui o texto aqui, ó e aqui você vai começar então a colocar o restante dos seus arquivos vem aqui então importar a mídia e começa a pegar as imagens que você baixou, tá vendo? vou vir aqui, ó baixei as quatro vem aqui, eu abro e eu começo agora a contar a história do cara vem aqui, ó trago aqui, ó a imagem dele coloco aqui a primeira certo? vem aqui, aumento um pouquinho vou puxar aqui, ó arrasto pego aqui a segunda faço a mesma coisa é só arrastar e largar uma lá do outro vem aqui, aumento um pouquinho vem aqui a terceira aumento aqui, certo? e vou fazendo nesse sentido o vídeo claro, você vai fazer muito melhor do que eu vai botar mais detalhes e tudo mais aqui eu só estou te dando um exemplo de como fazer de forma simples, tá? então aqui, ó você clica em cima da imagem vê se a imagem está certinha aqui, ó nesse quadradinho, certo? se está ali, beleza? você puxa para o lado e vai para a próxima clica em cima da imagem se ela tiver essa borda preta você vem aqui em cima, ó preencher pronto ele já faz isso aqui sozinho para você vem para a próxima a mesma coisa ainda não está toda aqui vem aqui, preencho agora eu vou para a última a mesma coisa clico em cima dela não está aqui preencho pronto vamos ver agora para nós ter uma base como que ficou essa questão aqui do nosso vídeo vamos dar um play olha só só sei quem nada sei você sabe que foi que falou essa frase? Sócrates foi um filósofo grego que viveu em Atenas no século V a.C. ele é conhecido por sua abordagem filosófica única que enfatizava a importância do questionamento crítico e da busca pelo conhecimento qual seria o significado da famosa frase de Sócrates nos dias de hoje? a frase só sei que nada sei de Sócrates tem um significado muito relevante nos dias de hoje pois reflete a importância da humildade intelectual e do reconhecimento da limitação do conhecimento humano olha só que incrível pessoal é simples de fazer claro aqui você pode botar mais coisas quer botar mais textos aqui quando ele for falar alguma coisa enfatizar alguma coisa colocar imagens diferentes algum tipo de vídeo enfim aqui vai da tua criatividade eu só estou te mostrando como é simples você criar um conteúdo que monetiza entendeu? é isso que você precisa fazer é quebrar o padrão se você fizer sempre igual você vai ter problema aqui não você está agregando você está trazendo informações coisas relevantes beleza? então depois você vai fazer melhor do que eu mas calma que não acabou ainda você vai vir depois aqui em exportar para você tirar esse seu vídeo daqui do editor para o seu computador aí você vem aqui em exportar beleza? vem aqui 1080p isso aqui então é qualidade do seu vídeo é gratuito qualidade em HD muito boa aqui você vai botar o título do seu vídeo então você coloca aqui um exemplo quem foi Sócrates ou você sabe o significado da frase enfim aí você coloca como você achar melhor vou colocar então aqui quem não qual quem foi Sócrates aí você bota lá da famosa frase da famosa frase e aí você vem aqui cola só sei que nada sei enfim pode colocar mais coisas relacionadas ao teu vídeo aqui eu só estou te dando exemplo você vai aguardar então aqui chegar aqui no 100% e ele vai fazer o download automático para o teu computador ou senão ele vai abrir uma abinha aqui que vai dizer aqui salvar salvar vídeo no computador alguma coisa assim quer ver? deixa eu só terminar aqui para ele aparecer para eu te mostrar quando ele chegar no 100% ele já baixa mas caso ele venha não baixar você vai vir aqui salvar no computador e aí ele vai salvar diretamente para o teu computador esse vídeo calma porque você precisa subir esse vídeo lembra que eu te falei lá nos slides lá no começo que você precisaria subir o teu vídeo para o YouTube da forma correta tá? então você assiste mais uma vez eu vou deixar aqui para você assistir esse vídeo para você subir da forma certa beleza? aí sim você vai ter mais um ponto tá? mais um ponto ainda que eu não te falei quando você tiver subido o vídeo você precisa ter uma thumbnail chamativa que é uma capa para o seu vídeo então eu vou te ensinar aqui ó nessa aula que vai estar aparecendo aqui também vai estar aqui embaixo links importantes é só você clicar ali e assistir eu ensino você criar de graça uma thumbnail realmente porque eu digo de graça porque é um conteúdo de curso pago que eu ensino aqui para você então você vai ter esse acesso gratuito para você aprender nessa aula a criar uma thumbnail beleza? e aí sim você precisa então manter a consistência e fazer as postagens eu tenho certeza que você pode ter muito sucesso no teu canal e olha só deixa eu te falar uma coisa se você gostou desse vídeo aqui quer aprender comigo fazer canais como esse e vários outros canais aplicar estratégias desde estratégias básicas até avançadas e ganhar dinheiro todos os dias com seus canais aqui no YouTube eu convido você mais uma vez para participar do meu treinamento completo lá eu ensino tudo sem falar que realmente você vai ter todo o meu suporte individual onde eu vou estar junto com você te mostrando o que você precisa fazer para monetizar os seus canais então não perde tempo porque a gente não sabe quando a gente vai fechar as vagas para o meu treinamento então vai estar aqui embaixo no link da descrição para você conhecer melhor o meu trabalho para eu poder te ajudar também a monetizar os seus canais então mais uma vez a gente vai chegando ao fim aqui do nosso vídeo espero que você tenha gostado se gostou não esquece deixa o like comenta aqui embaixo se você gostou ou não porque realmente isso ajuda muito o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais pessoas e eu saber que o conteúdo realmente está ajudando vocês também beleza? então a gente se vê na próxima aula tamo junto fui